Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo no canal TNF, no dia de hoje a gente não só vai lançar o vídeo um pouquinho mais tarde né, porque faltou luz elétrica e energia na nossa casa, a gente passou 4 horas aí sem luz, então a gente perdeu ali o hype das 3 da tarde, está lançando o vídeo bem mais tarde, mas ainda assim vou falar o que eu acho dos DMs que saíram né, e fiz 5 melhorias aí, 80 a mais, para tentar a sorte em busca aí do Foot Birthday. Se você é novo no canal aproveita e se inscreve, a gente tem um conteúdo muito variado aqui no nosso canal, a gente tem deus de review de jogadores, review de time dos inscritos do canal, a gente tem dicas de trade, tem pack open que nem a gente está fazendo agora, você também é muito bem vindo no nosso grupo do WhatsApp, o link é o primeiro da descrição de qualquer um dos nossos vídeos tá, e o segundo link que a gente tem lá na descrição é aqui da escola de trade do nosso parceiro do canal Leandro Santos, o que seria essa escola de trade pessoal? É um lugar onde ele vai te ensinar como funciona o trade, do nível básico ao avançado, vai fazer você ganhar muitas coins dentro do FIFA, né, com planos de menos de um realzinho por dia, é muito barato, é só você falar que veio aqui do canal TNF do Henrique, que ele consegue encaixar vocês em um dos grupos da escola dele, tá? Então pessoal, como eu tinha falado aí, né, energia elétrica acabou praticamente matando o nosso vídeo de hoje, ou ficou pra tarde, mas aí, ainda bem que a EA, né, lançou aí esses DMS de melhoria, que dá pra gente fazer alguma coisa ainda assim, né? Tem mais um token, se eu não estou enganado, são 7 no total a partir de agora, né, com esse aqui, são 7, né, e a gente fez o eletro de jogadores raros também, tá? Eu vou abrir esses tokens aqui no finalzinho do vídeo, certo? Só vou falar um pouco ali dos DMS que saíram no dia de hoje Então, você tem a melhoria essa aí, 80+, que eu acho uma melhoria bem interessante, pra tentar a sorte aí de tirar um jogador bom Não tá caro, tá? Eu aconselho você fazer com jogadores inegociáveis, eu consegui fazer todos os 5 com jogadores inegociáveis, eu acho que aí vale a pena É uma chance que você tem de tirar um jogador aí do footburter, é difícil? É, mas pode acontecer, tá? Mesmo que venha nerfado Essa melhoria de 81, 87 eu não tinha visto ainda, vou ver agora aqui o Geekpad E, raro do menu 2 e tudo ouro, né, cara? Pô, essa aqui é complicada, cara, porque assim, ó Limitar você até 87, cara, o melhor é que você poderia tirar um 8.3, um 8.4, porque 8.5, 8.6 e 8.7 é difícil de vir em pack, tá? Pode acontecer, mas é bem raro, então, eu fico mais com a primeira opção do que com a segunda, tá? Isso aí não tem nem o que pensar muito Lembrando que aqui é só um jogador também que você vai ganhar, então, é bem complicado, cara Mas, eu acho que vale mais a pena a primeira opção, tá? Pra quem tá mais tempo aqui no canal, viu que eu falei um vídeo aí, eu tenho falado bastante, né? Pra investir em ouro raro, jogadores de overall bom Aquele DME primeiro que tava na tela inicial mostrando pra vocês Pediu um elenco 80 de overall, jogadores da Premier League, ouro raro, naquelas primeiras horas ali do DME Com certeza subiram de preço, né, cara? Agora já tá um pouquinho defasado, já passou um tempinho do DME E caiu bastante o preço delas, mas naquela hora dá pra ganhar uma grana boa, tá? Só ficar atento nessas dicas de trade DME do Timber aqui, cara, 5 de perna ruim O lado ruim dele é que você vê os números dele muito atrativos e pensa que pode ser absurdo Mas o que estraga bastante essa carta é ser alta pra ataque e média pra defesa Tinha que ser o contrário, tinha que ser alta pra defesa e média pra ataque Tá? Então a gente não quer um zagueiro que seja atacante Não quer um zagueiro que esteja subindo lá pra cima, toda hora pra ataque A gente quer um zagueiro que fique na defesa, entendeu? Então esse é o lado ruim dele, já começa por aí, certo? No mais, a carta tem números fantásticos Frieza altíssima Combatividade altíssima São os destaques dele, também muito bom na bola aérea Embora ele tenha 1,70 e pouco, né? 1,79 se não me engano Ele é baixinho, tá? Não é tão alto não Onde essa carta renderia, acredito eu, muito bem Seria de volante Você jogar com 3 zagueiros, né? Naquela taxa que tem 5 lá atrás E você mudar ele pra volância Eu acho que de volante ele deve ser um baita volante, cara Porque... Primeiro volante, né? Não o segundo Porque o cara é forte Tem um desarme alto A frieza dele é muito boa Quer dizer que o desarme dele vai ser tudo preciso, né? Não é um cara que vai afobado na bola, não Ele vai com certeza de que vai roubar a bola, né? Além da combatividade que tá sempre batendo em cima É uma carta muito interessante aí, cara É uma pena não ter nenhuma característica Nenhuma trait a mais na cartinha Mas é uma carta muito interessante E esse tipo de carta Pode ter feito nas primeiras horas ali Com que a cartinha do Tese, né? Subisse um pouquinho de preço, se eu não tô enganado, né? Talvez agora já nem tanto Mas nos primeiros minutos que saiu aquela cartinha lá Deve ter feito subir um pouquinho essa aqui de preço, cara Porque o que que acontece, né? Ó, eu acredito que sim Porque já tá 30 mil coins 20 e tantos Deveria valer bem menos Antes de sair aquele DM Porque o pessoal Acaba colocando esse carinha do lado dele Fazendo uma dupla de zaga, né? Pra quem já tem um goleiro Bilson, né? Ou tem um goleiro Aikon Poderia ser uma boa opção, tá? Usar os dois zagueiros aí no time Gastando bem pouquinho a grana Então tem isso aí também, né? É... Pessoal Pra encerrar o vídeo Não vou me alongar muito Porque já passou mesmo O horário dele Eu vou abrir já essas melhorias, né? E se eu não tiver nenhum card de overall Muito alto, repetido Que eu não possa me livrar dele Aí eu abro aquele pack que ficou pra trás Se não, o packzinho fica pro outro dia Vamos lá, então Vamos começar aqui pelo... Daqui pra lá Vamos da esquerda pra direita, então X da massa apertado Vamos ver Bah! Três caras oito... Três caras repetidos Meu Deus! Curizada, se tirou algum cara bom Deixa pra nós aí nos comentários, tá? Ó, o primeiro deu pra salvar lá Deixa nos comentários Pra gente saber quem foi o melhor que vocês tiraram Se vocês conseguiram tirar algum footburton Nesse pack open aqui, tá? Nesse 80 a mais, melhor dizendo Vamos lá, vamos lá Iei, iei Ah, 82 Pô, mas a Iei não ajuda também, né, cara? Vamos lá, Iei Só um Nossa senhora Vamos pegar o Eriksen Que eu acho que o Eriksen dá pra trocar Vamos ver Exatamente Vamos no último Pô, será que veio nerfado esse packzinho? Não é possível Olha, um 8-4 Cara, já tá bom Um 8-4 tá bom Pô, tinha que vir um footburton Vamos aí, último Nossa senhora, cara Nossa senhora Eu vou pegar o 81 Só porque eu não tenho, cara Olha que furada Essa melhoria, cara Olha só Muito ruim Pelo menos pra mim Deu muito ruim Não sei pra você Olha, ainda vou ter que dispensar Um 8-4 aqui, ó Ah, não tem o que fazer, cara Sinceramente 8-4 não tem o que fazer Se fosse um 8-5 Eu até segurava Vamos pro último pack Quem sabe aqui, Iei Vamos lá, Iei Fluxa um pouquinho a mão Nossa senhora Que pack up Bem furado Já basta ficar um bom tempo Sem poder jogar o fico por causa da luz Agora só esses caras ruins, hein É, pelo menos Vem um 8-4 E dois, oito, três Salva um pouquinho Galera, o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado, tá? Não se esquecendo Se você quer ser um apoiador do canal Quer ajudar a gente A manter o canal de pé aqui, né Uma pequena contribuiçãozinha aí É só entrar em contato Qualquer um dos nossos vídeos Deixe uma mensagem Diz assim Eu quero ser apoiador Que ali eu vou entrar em contato com vocês Vou dizer como é que a gente faz Pra ser um apoiador Lembrando que o apoiador do canal Tem também vantagens aqui Se você tiver interesse Em saber quais são as vantagens De ser um apoiador do canal Deixe ali a mensagem Que eu entro em contato E explico pra você direitinho O que você estaria ganhando E apoiando o canal, tá? Além do que você já consegue ver Aqui em nossos vídeos Galera, muito obrigado Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu!